Olá, o Conselho Monetário Nacional aprovou a liberação de crédito para que os produtores possam recuperar os cafezais atingidos pela estiagem e pelas chuvas de granizo. A medida tem de demanda da CNA e a Comissão Nacional do Café já trabalha para que os cafeicultores tenham acesso a esse crédito. O presidente da CNA, João Martins, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente da FAEB, Humberto Miranda, debateram políticas públicas no Eagro Bahia. A Feira de Inovação e Tecnologia foi realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia e pelo SEBRAE, e trouxe uma série de debates sobre oportunidades e desafios para o agro. Veja o que mais o sistema CNA-SENAR fez para você, produtor! Com os secretários de Fazenda Estaduais, a Confederação discutiu o futuro do convênio ICMS-100 e os impactos para a agropecuária. A CNA realizou o seminário Aprenda a Comercializar com Compradores Internacionais para Capacitar Produtores Rurais que desejam exportar. A Confederação participou ainda da reunião da Câmara Setorial da Carne Bovina para debater mudanças no regulamento da inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. E uma live debateu a importância da proteína animal para o equilíbrio nutricional humano. A Confederação também reuniu especialistas para debater o panorama da brucellose e da tuberculose no país. Em outra reunião, o Grupo de Trabalho de Sanidade Animal discutiu vacinação e controle de doenças. E o CNA participou de uma missão virtual do Banco Mundial para avaliar o projeto Paisagens Rurais. A Confederação esteve presente no Summit, promovido pelo jornal Estado de São Paulo, para falar de vários temas ligados à sustentabilidade no agro. E para tratar dos desafios socioambientais na região amazônica, a CNA esteve em um evento do Instituto Brasileiro de Mineração. A Confederação apresentou a conjuntura da bovinocultura de corte em um seminário promovido pelo SEBRAE do Maranhão. Já em uma reunião da Câmara Setorial, a Confederação defendeu a rastreabilidade vegetal como um caminho para o desenvolvimento da cadeia produtiva do feijão. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais.